Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui acompanhando na página do Centro Espírita Chico Xavier Bauru, essa transmissão ao vivo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa reflexão. Hoje, excepcionalmente, estamos realizando a nossa reunião de sexta-feira às oito horas de forma online, devido a problemas que tivemos no nosso espaço, do nosso centro, com as chuvas que passaram por Bauru hoje no final da tarde. Então, estejam todos aí em sintonia junto com a espiritualidade da nossa casa, com os nossos trabalhadores, para que a gente possa, nesse momento, ter vibrações, passar por um momento de vibrar de uma forma positiva a todos aqueles que passaram por algum transtorno com as chuvas agora do final da tarde. Então, aos nossos trabalhadores, a todos, nosso apoio. E hoje, também, excepcionalmente, a transmissão vai acontecer somente pelo Facebook. Então, assim que terminar essa transmissão, a Lígia, ela coloca lá na nossa página do YouTube, também, essa palestra de hoje. Então, hoje, somente aqui pelo Facebook, ao vivo, e assim que possível, a Lígia já coloca lá no YouTube para todos nós, tá certo? Então, hoje, nós tivemos esses problemas aí que tivemos que nos adequar, né? Nos colocar aí em uma posição, né? De improviso, mas já aprendemos durante essa pandemia a importância que tem a tecnologia e que nós não vamos viver sem ela. E sabemos, também, dessa importância para atender, não é? As necessidades imediatas. Então, estou aqui, né? Quem sou eu? Sou a Lívia Leme, e eu venho aqui para trazer uma reflexão do evangelho para vocês. Então, antes da nossa oração inicial, antes dessa, da nossa vibração inicial para a reflexão do tema proposto de hoje, que é a insolubilidade do casamento e o casamento e o divórcio. Então, lá, que está lá no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, vou passar alguns recados para vocês, tá certo? Então, aqui está o banner, não é? Do cuide-se, tome vacina, use máscara, use o álcool em gel nas mãos e mantenha sempre a distância social, distanciamento, sempre que possível, para que a gente possa aí vencer essa etapa tão importante que estamos vivendo, relacionada à pandemia. Então, nós temos aí o nosso quadro de palestras, não é? Palestras presenciais, e as palestras presenciais são transmitidas de forma simultânea, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, né? Às quartas e sextas-feiras, às 20 horas, e de domingo, às 10 da manhã. Então, as transmissões online pelos canais Centro Espírita Chico Xavier Bauru, pelo Facebook, e Chico Xavier Bauru, pelo YouTube, tá certo? Nosso bazar beneficente, ele está sempre ali, não é? De prontidão para atender a todos, né? Que queiram aí adquirir uma peça, adquirir um sapato, uma roupa, uma bolsa. Então, está sempre os nossos trabalhadores aí de prontidão no nosso bazar beneficente, que a gente conta também com a doação. Então, vocês podem levar até o centro, direto lá no bazar, tá? O preço único de R$ 5,00 é um preço extremamente acessível, então a gente tem lá a moda feminina, a moda masculina, e o horário de atendimento de terças, às terças-feiras, das 14 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 12 horas. Ele fica na Rua Inconfidência, 228, aqui na cidade de Bauru, é na rua, ali próxima também, né? Ali da entrada do Centro Espírita Chico Xavier, e está sempre aberto às terças e aos sábados. Outro recadinho, que o nosso atendimento fraterno, não é? Ele está aí a todo vapor, funcionando, tanto de forma presencial, nos dias das palestras, né? Nas quartas e sextas-feiras, logo a partir das 19 horas, e aos domingos, a partir das 9 da manhã. E temos também, né, o atendimento fraterno online, caso vocês precisem de uma conversa, um diálogo, pelo telefone 14 981336468. Pode ligar ou mandar mensagem de WhatsApp. Então, esse é um dos atendimentos muito importantes que acontecem na nossa casa. E aqui está o Eco Patinhos Bauru, um outro recadinho para vocês, né? Para quem gosta, né? Quem se prontifica a ajudar o meio ambiente e os animais, então vocês podem doar suas tampinhas, porque as tampinhas podem virar cirurgias de castração para os animais de Bauru, não é? E a gente não pode esquecer, né, que você pode levar bebidas, tampinha de bebidas, tampinha de higiene pessoal, tampinha de produtos de limpeza e diversos outros, outras formas de tampinhas. E sempre levá-las limpas, né, e secas, né? Porque a gente sabe que se nós não levarmos limpas e secas, elas não terão tanta, a gente tem ali a proliferação, né, de bactérias, de micro-organismos ali, então a gente tem esse cuidado no momento da doação das tampinhas. Então, levar sempre limpas e secas lá no nosso centro. Então, vamos lá doar para o Eco Patinhas Bauru. Temos aí a nossa oitava-feira do Livro Espírita, né, que está acontecendo aí desde o dia 10 ao dia 22, então termina aí na quarta-feira, lá no Boulevard Shopping Bauru, lá no piso L1. Então, tem livros com descontos de até 40%, tá certo? Então, aí é uma, é um, é uma ação, né, da Associação Chico Xavier para divulgação, né, espírita, divulgação pela literatura. E a gente sabe que o nosso esbiritismo cresce e sempre cresceu muito através da literatura espírita. Então, vale muito a pena. E aqui tem, no dia 23, tá rodando aí alguns vídeos já, até o Ivair, né, Ivair deve estar nos assistindo aí, já nos mandou, já mandou para os trabalhadores da casa, a intimação positiva para divulgar essa peça de teatro linda com o Cisco de Amor, que é o grupo teatral da nossa casa, com a peça Ai Jesus, desdobrei, que vai ser um presente de Natal, não é? É um presente para todos nós, que vai acontecer no dia 23 de dezembro, às 20 horas, lá no Espaço Vida. Então, vale a pena. E a gente não pode esquecer que também podemos doar, que a entrada é um alimento não perecível. Então, quem puder, assistam, que vale a pena. Vale a pena passar esse momento com a família, no Espaço Vida, e prestigiando o nosso Cisco de Amor, nosso grupo de teatro. Então, vale muito a pena. E vamos lá, nos encontrando aí, com a doutrina manifestada de diversas formas. Essas são as nossas, os nossos recados para o dia de hoje, que tem aí bastante coisa acontecendo, não é? Aí dentro da doutrina espírita. E antes de começar a palestra de hoje, na verdade não é uma palestra, é uma reflexão sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. Vamos, então, a nossa oração inicial, elevando o nosso pensamento ao Altíssimo, elevando o nosso pensamento à espiritualidade maior, aquela que nos ampare e nos rege, para nos levar, né, em pensamento, a reflexões, a nos levar à aprendizagem, nos levar à possibilidade da abertura de consciência, nos levar à possibilidade que essa abertura de consciência possa nos trazer o aprender, o refletir, nos trazer a razão, o Evangelho, nos trazer à razão, a possibilidade de internalizar esse Evangelho organizado, pensado, vivido, vívido, segundo o Espiritismo. Que possamos, nessa noite de hoje, aprender sempre um pouquinho mais. E vamos todos juntos, em oração, em comunhão, rezar um Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então vamos, agora, nos sintonizando, não é, com as energias da nossa casa, mesmo não estando de forma presencial, sintonizando o nosso pensamento e a nossa vibração, que estejamos em comunhão sempre para o bem maior, que é o bem do amor, que é o bem da paz, da tranquilidade, o bem do aprender a ser boas pessoas no mundo, tá certo? É disso que o mundo precisa, de boas pessoas, de boas ações, e que o esforço e a vontade nos conduza nesse caminho. Então o tema de hoje, o tema que eu trago para vocês, é o tema indissolubilidade do casamento. Ele tá lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1 ao 5, então nós vamos aqui fazer uma reflexão sobre a insolubilidade do casamento, e o item 5 relacionado a questões do divórcio. Então aqui eu fiquei me perguntando, né, quando veio esse tema que a Marcinha passou, eu falei, olha, tem muitas coisas que nós podemos abordar. Tanto, né, que ele traz lá uma passagem, né, como a gente sabe que o Evangelho sempre ele começa com uma passagem evangélica, mas ele traz, além dessa passagem, ele traz a reflexão, o entendimento, a luz da razão. Então a gente não pode esquecer, né, que a tríade, né, do Espiritismo está relacionada, né, às suas bases, né, estão relacionadas à religião, à filosofia, não é? E ela está relacionada também em relação à ciência. Então o que a gente vai conversar aqui é uma forma de entendimento, de entrelaço de informações, porque o que o próprio Evangelho nos traz está relacionado a questões da evolução da própria humanidade, não é? Fala que questões lá do passado, elas são importantes para a gente refletir, pensar e superar, não é? Incorporar o que veio e superar, e nos colocar, nos lançar à frente, né, para que a gente possa, aos poucos, nos despir da matéria, nos despir da materialidade, no materialismo e viver, né, conforme a nossa essência, que ela é espiritual, né? Sabemos que isso que vivemos aqui, esse invólucro material, ele é passageiro, mas o Espírito não passa, o Espírito permanece, não é? Vivendo aí, nas eras, nos tempos e sempre em processo ascendente de evolução. Então aqui ele nos traz uma reflexão sobre essas questões, sim, de evolução, dizendo que ele faz, né, um pensamento aqui, né, que está lá no capítulo 19 de São Mateus, falando dos fariseus, né, que vieram ter, né, com Jesus e dizendo assim, ó, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio criou, é, o criou macho e fêmea e disse, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher e não farão os dois senão uma só carne, assim já não serão duas, mas uma só carne, não separe, pois o homem, o que Deus juntou, tá? Mas por que então retrucam eles, ordenava Moisés, que o marido desse à mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim não, por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e desposa a outra comete adultério e aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Aqui nessa passagem os espíritos, né, eles vêm dizer assim, é, que existem leis que são mutáveis e leis que são imutáveis. Sabemos pela, pela orientação, né, relacionada a, que a espiritualidade nos traz sobre o evangelho, a organização de Kardec sobre o evangelho, lá no primeiro capítulo, aqui a gente tá falando do capítulo 22, lá no primeiro capítulo quando ele fala, né, das leis mosaicas e as leis de Deus. Sabemos que quando as leis de Deus, né, as leis naturais, as leis divinas, né, elas vêm em forma dos dez mandamentos, elas vêm de uma forma de compreensão para aquele determinada, para aquela determinada sociedade, aquele determinado tempo histórico. E Moisés precisou organizar também leis, que a gente chama de leis, né, das leis mosaicas, as leis que regulavam as relações sociais naquele determinado período. Essas leis, muitas delas, hoje, já foram superadas, já foram, não é, já passaram por transformações. E ele diz aqui, logo lá no item dois, quando ele vai fazer a reflexão e a orientação dos espíritos sobre essa passagem do evangelho, diz que o que é mutável são as leis, né, as nossas leis, as leis dos homens, elas modificam, elas mudam, mas as imutáveis, aquelas que não mudam são aquelas que vêm de Deus. Tudo que é obra, então, que é do homem, está sujeito a modificar, está sujeito a mudança. As leis, então, naturais, as leis são as mesmas em todos os tempos, em todas as eras. Tanto que a gente percebe, não é? Olha, o amor, ele está presente aí, ó, o amor a Deus, né, o amar ao próximo, ele vem aí numa linha que nos conduz a outras aprendizagens, mas nossa base está relacionada ao amor. E ela é a mesma, né, a lei natural, ela é a mesma em qualquer lugar. Ela pode ser a mesma, ela é a mesma aqui no Brasil, ela é a mesma lá na Europa, ela é a mesma na África. Então, a lei natural de Deus, ela é imutável, não é? Ela, ela não modifica. E as leis, né, humanas, as leis dos homens, ela, né, segundo os tempos, segundo os lugares e o progresso, né, da próprio processo, né, de entendimento e de compreensão e de superação das condições, não é? Falo que isso é um movimento, né, do ser inteligente, até, até na semana, nessa semana, eu fiz uma palestra sobre a missão do homem inteligente, eu gosto muito de falar sobre inteligência e é ela que nos move, não é? E está relacionada nesse princípio, não é? E a gente vai caminhando aí, não é? Para entender e compreender essa evolução. Então, o evangelho nos diz, né, que as leis humanas, elas são simutáveis, elas modificam e tudo vai depender do tempo, do lugar e da condição do ser inteligente, da condição humana, de como se concebe, de como se conduz, não é? Aquela determinada sociedade. E ele continua falando aqui, ó, no casamento que é de ordem divina, é a união entre os seres, é a cumplicidade, não é? É aquelas condições, né, que regulam os modos humanos, dentro das leis de Deus, dentro das leis morais, não é? É, e ele nos coloca que, dentro do próprio casamento, não é? Nessa relação, o que se concebe como casamento, que é que, dentro das leis dos homens, pode se modificar também, em determinada sociedade, em determinado país, não é? Em determinada cultura, não existe uma forma idêntica de casamento, mas existe uma cumplicidade e uma união fraterna entre os seres, não é? Aí, né, que resulta, né, que existem essas mudanças, né, a lei civil de cada espaço, que é determinada em cada época, né, que, que se, que se faz presente, né? É, tanto casamento, né, hoje a gente vê diversas formas, a forma ecumênica, o casamento religioso, o casamento civil, um casamento com palavras e bênçãos, né, da espiritualidade, então nós vemos formas diferentes dessa união, mas o que a gente, né, até coloca aqui no item 3, né, mas, é, na união entre os seres, né, a par da lei divina natural, é, existe uma outra lei que é imutável, que a gente precisa entender, que tá na essência da relação, porque a gente sabe que uma uma união, ela gera novas possibilidades de compartilhar, né, informações, o amor, o carinho, a, 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 a fraternidade, a, a escuta, então, existem aqui, ele fala, né, é, a, a lei do amor passa a ser a base dessa união, a lei do amor é aquela que sustenta a união entre os seres, e é isso que não deve ser imutável, não é? Então, ele diz, né, nós, dentro dessa faixa vibracional, dessa faixa que nós vivemos e convivemos, diz sim que Deus permite, nos permite, não é, a nos unir nos laços da carne, porque isso é necessário, né, pela lei de conservação, lei de reprodução, é importante esse tipo de, é, essa união entre os seres. E coloca, né, muito além, né, é, fala das questões da família, e hoje a gente sabe que existem diversas composições familiares em que a essência, ela tá relacionada na base da lei do amor, na base, né, da, de você, é, passar, transmitir, cuidar de um ser, né, que pode ser uma família com filhos ou não, mas uma família com filhos, por exemplo, é uma família em que a união entre aqueles que se comprometem, sejam casados no papel com a lei civil dos homens, ou seja, pela cumplicidade da relação e da união, e da escolha da união, a responsabilidade em cuidar daquele ser que está vindo. E aí tem a lei imutável do casamento, desse casamento, né, dessa forma como estamos conduzindo a reflexão, que é a união entre dois seres, entre pessoas, para que possa cuidar, cuidar, educar, um novo ser que retorna, não é, a, que vem até a, a, ao plano material para também evoluir dentro desse processo, né, de, é, de reencarnação, nesse processo de evolução. Então, a gente sabe que, é, a lei do amor, ela deve ser o nosso maior elo, né, a nossa maior ligação que nos conecta, né, entre os seres. Agora, eu fico pensando, né, muito em relação, é, na questão, é, das escolhas, muitas vezes feitas pela conveniência, não é? Então, a gente ouve muito falar, olha, é, o casamento, ele tá, ele casou por conta da vaidade, de orgulho, de cupidez, não é? É, a gente tem que pensar nessa união, conforme o evangelho nos traz, pensar com a satis, não é só, é, é, olhar para o orgulho, para a vaidade, para, para a busca de um, uma condição social, mas é olhar dentro da gente, não é? Do nosso processo aí, evolutivo, olhar, né, é, é, a, a satisfação do coração, sem aquelas paixões, né, voltadas à vaidade ou para, para, é, paixões relacionadas somente à matéria, mas também olhar para o nosso ser espiritual, emocional, que é tão importante nos dias de hoje, não é? Então, até ele coloca aqui, né, é, quando tudo vai consoante aos interesses materiais, disse, então, que o casamento, ele é de conveniência, e a gente sabe que existe isso, né, aquele casamento por conveniência, é, e nem sempre leva esses dois seres a partir dessa escolha à felicidade, e acaba levando a diversas frustrações, e eu vou dizer para vocês, se acontecer, não é? Tudo bem, a gente tem como trabalhar tudo isso, mas sejamos sinceros, não é? Sejamos, né, tenhamos a clareza da sinceridade, para que a gente possa assumir determinadas situações e condições, não é? Aí, quando a gente caminha mais um pouco dentro do evangelho, fala, né, é, que nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz, se contrariam, é, se contraiam, podem suprir a lei do amor. A lei do amor, ela é muito maior do que um papel passado, né, a lei do amor, ela é muito maior que uma assinatura, ela é muito, ela, ela preside, né, ela resulta na união, na união, ela resulta na possibilidade de você construir, não é? Novas relações, de você construir uma relação sadia, uma relação com vistas ao futuro, dentro do presente. Mas eu vou dizer para vocês, é importante a gente ter muita clareza, né, com as nossas escolhas, não é? E quando o casamento não dá certo, não é verdade? E a gente sabe que é possível, não é? A segunda, até o nosso evangelho nos traz aqui, né, é, quando o casamento não dá certo, existem algumas situações, né, que acabam regulando, não é? Essa, é, essa possibilidade, né, de, de dissociar, né, de soltar, de tirar as partes aí. Então, é, até no próximo, lá no item, no item 5, ele vai falar do divórcio, mas antes de falar sobre esse item, lá no livro dos espíritos, não é? Eles têm, a partir da pergunta 695, falando, não é, sobre a questão do casamento, então ele traz aí algumas reflexões importantes, que é, a gente tem que trazer à luz, né, da, da, do pensamento e da reflexão, principalmente dentro da, da, a partir da questão 695, quando ele fala que será contrário à lei da natureza, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, aí ela responde, a espiritualidade responde de uma forma breve, mais importante para a gente entender, dizendo que, olha, é um progresso para a marcha da humanidade, então vocês precisam estar juntos para aprender o que é conviver no coletivo, vocês precisam estar próximos para aprender a própria lei do amor e começar a ampliar, não é? Essa percepção que vocês precisam olhar para o mundo, não é? E diz, né, e se a gente abolir, né, o que efeito teria sobre a sociedade humana, a abolição do casamento, e aqui eu tenho que pontuar uma coisa importante, não é? Não é só a questão do papel passado, mas é a questão da cumplicidade, da união, de estar junto, junto, de compartilhar juntos, que seja no papel passado ou não, então é uma forma meio didática, bem didática, para a gente entender a questão da escolha em andar junto com alguém, estar próximo de alguém, não é? Dentro do seu, do ambiente familiar, tanto que ele diz, né, a resposta, essa é a pergunta 696, nos diz que seria uma regressão à vida dos animais. Olha, o casamento, olha só, essa união é importante para que a gente evolua, para que a gente progrida, não é? E ele continua aqui, ó, a união livre e fortuita entre os seres, né, é o estado da natureza, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso da humanidade humana, porque estabelece, olha só que palavrinha legal que a espiritualidade traz para a gente, solidariedade, solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, como eu já falei antes, se a gente pensar em abolir essa possibilidade de união, de cumplicidade, de estar junto, nós estaríamos retornando à infância da humanidade. Agora, você imagina se, quando a gente vê lá dentro, né, da doutrina nos dizendo que o grande mal da humanidade é o egoísmo e o orgulho, não é? Se eu estou sozinho, não é? Olha a possibilidade de você, dentro dessa cumplicidade, superar situações egoísticas que são inerentes, né, às nossas escolhas, porque dentro de uma relação entre os seres, né, entre as pessoas de cumplicidade, ora você cede, ora você doa, ora você dá, não é? Ora você recebe, ora você cede, ora você dá. Então, é aquela conversa, não é? É aquele diálogo importante dentro da relação, não é? E, na pergunta 697, tá dizendo aqui, ó, está na lei da natureza, ou somente na lei humana? A insolubilidade absoluta do casamento? Ó, aí ele, a espiritualidade nos diz assim, ó, é uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis, só as das, as leis da natureza são imutáveis, foi aquilo que eu comentei no começo ali. E quando a gente prossegue, lá pro item 5, ele vai falar das questões de, do divórcio, não é? Aquele momento em que você separa a cumplicidade, você separa, você dissocia, você tira, você vai um pra um lado e vai o outro pro outro. E ele já nos coloca nessas orientações aqui, né, que o divórcio, ele é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado, né? Então ele separa de uma forma legal, ele não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, é importante a gente colocar aqui a questão das escolhas que fazemos e a a questão de trazer a consciência, ter clareza. Podemos aprender uma vez, errar. Podemos errar uma vez e aprender. Podemos errar uma segunda vez e aprender, mas nada tira a nossa responsabilidade frente aos nossos atos. Nada tira a nossa responsabilidade, aquilo que nós nos colocamos, não é? Enquanto seres em processo de evolução dentro de uma relação a dois, não é? Se eu tenho aquela questão de não ouvir, eu tenho essa responsabilidade de não olhar para o outro. Eu posso estar agindo de uma forma egoísta também, não é verdade? Então, a gente aí tem muito o que aprender ao que entender, né? Aí ele continua aqui, né? Muitas vezes, né? Tanto que lá na passagem falou da dureza dos corações. Olha a importância que a gente tem de entender o que passa dentro da gente, não é? E às vezes o outro nos mostra também. Mas o que eu tô querendo até colocar em relação às questões da separação é que a gente não pode também cair em sofrimento, não é? E que a gente possa entender e compreender, não é? E buscar aí, a partir das nossas escolhas, uma escolha que seja consciente, uma escolha que seja aquela que vai nos fazer, nos proporcionar sempre situações em que a gente possa estar no estado de evolução, de ascensão, de progresso pra frente, de ir mais longe, né? De um pouco mais longe. Se caso não deu certo, tudo bem. Na verdade, nós estamos aqui pra aprender sempre, mas que tenhamos, não é? Os olhos de ver pra que a gente possa caminhar sempre aí, sem prejudicar, né? O outro, não é? E superar todas aquelas condições que muitas vezes nos colocamos dentro do orgulho e dentro do egoísmo. Tem uma passagem no Evangelho segundo Espiritismo, desculpa, na Revista Espírita, tem uma frase de São Luís que ele fala da questão da sabedoria. Dentro de um processo de união a dois, né? Dentro de uma união a dois, um casamento, está relacionada à questão de, eu até coloco aqui, né? A questão da sabedoria, né? Trabalhar por si já tá relacionando a trabalhar também para o outro, não é? E sem nos envaidecer, não é? E sempre buscando essa cumplicidade. E aqui, não é? Finalizando essa reflexão breve do Evangelho, a gente tem que colocar e pensar que a gente tem que olhar sempre para a relação que liga pela lei maior do amor. É essa que nos liga. se caso não deu certo, tudo bem, não é? Vamos para frente, vamos seguir, vamos prosseguir, mas que a gente não deixe, a gente não utilize de farpas, que a gente não utilize de armas, né? Até da boca para fora, ou de agressões para desconstruir o outro. E a gente não pode esquecer das nossas parcelas de responsabilidade de frente às relações de uma forma mais ampla também. Então, o Evangelho aqui, quando ele fala, não é? Não separeis o que Deus juntou, ele tá dizendo o seguinte, que Deus nos une pelo amor. Se Deus é bom, Deus é todo bondade, não é? Ele nos une pela possibilidade de entendermos a humanidade, que é dentro dessa dimensão que estamos vivendo, de uma forma maior. E a forma como nós entendemos a nossa era, o nosso tempo, está relacionado pela união, pela constituição da família, pelo olhar ao próximo, pelo cuidado com o próximo. E a gente tem aí, né, muita coisa, não é? Para evoluir e para aprender. Pode ser que daqui anos, não é? Se tem uma nova concepção humana dessa relação e a gente sabe que as coisas vão se modificando, vão, não é? Tendo mudanças, não é? Daqui para frente. E quanta coisa já mudou, não é verdade? Quantas coisas até dentro da lei, da lei humana, falando em relação ao casamento. Então, nós temos aí outras formas do casamento, outras formas de união, que hoje é muito discutido, é muito importante a gente pensar e também olhar, não é? Para esse processo de transformação da própria sociedade, sem esquecer a base do amor. Bom, é... Voltando, não é? Tudo que é, né? Tá relacionado, então, as leis civis, né? As leis do homem, elas se modificam, não é? Com as provas do tempo. Mas as leis da natureza, elas passam e elas continuam. Então, dentro desse capítulo super curto, não é? Dentro do evangelho aqui, segundo o espiritismo, para falar sobre o que não separeis, o que Deus juntou, ele nos traz aí a possibilidade, né? De entender a constituição de lei de sociedade, não é? Dessa lei de sociedade, de busca de entendimento do coletivo, para a gente entender o próximo capítulo. Olha que legal, não é? É aquilo que eu falo, que Kardec, ele traz uma cadência muito lógica, né? Da organização do evangelho. Tanto que na próxima semana, né? Nas próximas semanas, vem o tema, olha só como que ele está relacionado a essa questão da... dessa união dentre os seres. Vai falar sobre a estranha moral, que fala sobre odiar os pais, que fala sobre abandonar pai, mãe e filhos, que fala, né? Da questão, né? Relacionada a... aparece uma antítese, né? Um antagonismo, né? Odiar os pais. Ele traz aí, né? No seu título, né? Uma forma bem mais pesada para nos mostrar, não é? A questão dessa coletividade, da importância do amor ao próximo. Sem esquecer que toda linha de raciocínio, toda linha que nos leva a entender o evangelho está relacionada à lei maior, que é a lei do amor, tá certo? Então, de uma forma breve, concluo, né? A minha fala dizendo o quê? Que tenhamos a clareza que a união nos faça crescer. Não é fácil. Vou falar que é muito difícil você viver com o outro que é diferente de você, não é? Mas as nossas escolhas, não é? Vem aí com as respostas necessárias, com as respostas que a gente tem que entender, enxergar e compreender, para que a gente possa aí estar sempre evoluindo. A gente está sempre buscando a aprendizagem. Então, não separeis o que Deus juntou, está relacionada de não separe o amor. Não ligue com o amor, não é? Não nos separa. Junte pelo amor, junte por essa lei maior aí, tá certo? Se não deu certo, tudo bem, vamos para frente, vamos olhar, mas sem o ódio no coração, sem o ressentimento. E o poder da resiliência, o poder da gente sempre, através dos nossos problemas, nos reconstruir. Logicamente, não entrarei em méritos mais específicos das condições que fazem os seres, né? Dessa separação, às vezes, repentina, que a gente sabe que é extremamente diverso, diversas condições e situações ocorrem, mas que a gente possa, né, ser resiliente dentro dessas condições, dessas situações, para que a superação se transforme em possibilidades de potências, né? De aprendizagem, tá certo? Então, vamos agora finalizar com a nossa oração final e pedir a todos aqueles que estão aqui em sintonia para que possam vibrar junto com a espiritualidade maior, com o Altíssimo, para todos aqueles que estão passando por necessidades, tanto financeiras, como dificuldades em saúde, com dificuldades em sair de condições relacionadas ao álcool, à droga, com pensamentos suicidas, com pensamentos doentios, com pensamentos que estão deixando a falta, né, estão deixando com que deixe de enxergar a luz que vem do alto, que ela está sempre presente, que a gente possa ter a clareza, não é? Das palavras, a clareza do ouvir, a clareza de sentir essa lei do amor, de sentir o evangelho, de sentir essas palavras de Jesus, que é o tempo, né, que o tempo todo está aí, latente, vibrando nas nossas células, vibrando, né, no nosso organismo, vibrando no nosso irmão, vibrando naquele que está próximo da gente, latente, ponto a ponto de eclodir, basta a gente querer pela nossa vontade, pelo nosso esforço, pela nossa compreensão, inteligência, razão e, acima de tudo, pelo amor. Que assim seja, uma ótima noite a todos e nos vemos na próxima palestra aí do Evangelho Segundo Espiritismo. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.